Olá amigos, estamos de volta para mais um vídeo de notícias. De acordo com o site de informações o povo, morreu neste sábado, o jornalista Moacir Luiz Deyer em decorrência de Covid-19. O profissional de 64 anos, travava uma longa batalha contra um câncer de pulmão, estava internado em um hospital de Fortaleza desde o início da semana e não resistiu. Nos últimos anos, Moacir Luiz estava responsável pela produção das chamadas dos jogos na rádio e pela coordenação da Noite das Personalidades Esportivas, organizada pelo jornalista Sérgio Ponte. Moacir integrou o programa Atrembala, da TV O Povo, e se destacou pelos comentários ácidos e o uso de um nariz de palhaço para criticar situações, que virou acabando apelido. O profissional também fez parte da rádio O Povo CBN, como comentarista, repórter e produtor desde 2005. Nossos sinceros sentimentos à família.